E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana e muito insano eu diria. É, exatamente. Dessa vez vou estar trazendo para vocês aqui rapaziada um glitchzinho muito maneiro. É, se você quer aumentar a sua conta bancária, ok? Então siga os tutoriais aqui desse vídeo que vocês não vão se arrepender. O que a gente vai fazer? Rapaziada, vou estar transformando a matriz do Elege personalizado, digamos assim, a matriz daquele carro que você usa para estar duplicando exatamente, não valendo 800 e poucos mil, 900 e poucos mil, mas 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares redondo para você estar fazendo a matriz, para futuramente você estar duplicando esse carro, rapaziada, ok? Eu vou estar fazendo um investimento aqui, rapaziada. Eu comprei esse Kuruma, tá? A gente vai precisar de um veículo aí em torno de 350 a 400 mil dólares. É, não se assustem, rapaziada. Lá na frente vocês verão o retorno, tá? Vocês podem ver aqui que esse Kuruma está custando aproximadamente 530 mil, se não me engano, vamos ver aqui, é 525 mil, rapaziada. Mas pode ser um veículo em torno aí dos 350 mil também, ok, rapaziada? Estou falando pelo seguinte, a gente vai ter que investir esse dinheiro para a gente estar podendo, colocando o nosso Elege personalizado, tá? Como matriz, valer 1 milhão de dólares. Siga o tutorial aí que vocês não arrependerão. Vamos lá! Bom, primeiramente, rapaziada, a gente vai deixar esse veículo aqui. É basicamente o glitch de duplicar veículo solo, ok? A gente vai deixar esse carro aqui, a gente vai pegar um de NPC. Vamos afastar um pouco. Por aqui, tá bom. Já dá para a gente estar pedindo o nosso de luxo. Lembrando, o nosso de luxo, rapaziada, tem que estar armazenado dentro da garagem, aonde eu coloquei aquele carro para fora, o de luxo, o Kuruma, ok? Vamos estar solicitando aqui ao mecânico. Já solicitei, já chegou o veículo. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente vai lá naquele lugar onde a gente entra no limbo. Bem aqui, ó. Tem muita gente falando que não está bugando mais essa parte do limbo, mas está assim, viu, rapaziada? Dá para fazer a duplicação do de luxo. Você pode fazer usando uma garagem comum, ou pode fazer também duplicando o LED personalizado na garagem da boate, ok? É bem aqui, ó. A gente vai entrar. Lembrando, novamente, nem muito alto, nem muito baixo. A localidade é aqui, rapaziada, ó. Estou acelerando o vídeo, rapaziada, para não ficar muito longo. Vocês podem ver aqui, ó. O ponto é aqui. Prestem atenção, rapaziada. É muito simples, tá? Deixa o carro parar, soltou, tá? Aciona de novo, que você vai encontrar a parede sólida ali. Vocês podem ver que a placa já mudou, pegou a numeração do Kuruma. E vamos retornar com esse veículo para a garagem de onde a gente retirou o Kuruma. Rapaziada, eu vou explicar para vocês, porque às vezes muita gente... Ah, pô, mas como é que eu vou gastar uma grana dessa, vou... É quem puder, rapaziada, tirar um carro que não usa, está lá na garagem, que você nem usa, que está valendo esse valor aí. Ou se você quer fazer um investimento, vale a pena. Porque todo carro duplicado, ele vai valer um milhão de dólares, ok? Está aqui, ó. Feito a duplicação do Deluxo, tá? Como eu disse, dá para fazer a duplicação. Se você quiser parar por aqui, duplicando o Deluxo, está aqui, já está encerrado o Glitch. Agora, para a gente continuar, tá? O processo, agora eu vou levar esse Deluxo aqui, duplicado, lá no meu complexo. E outra, o complexo tem que estar cheio, ok, rapaziada? Para dar a opção de a gente estar substituindo. Já aproveito aí, rapaziada, vai dando like no vídeo aí. Comentem, ok? Deixem os comentários aí, se inscrevam no canal Capitão Caverna, tá? Acionem o sininho para não perder nenhuma notificação deste canal. Eu dei uma acelerada e um corte no vídeo aqui, para não ficar muito longo. Já me mostrou que eu tenho que substituir. Já aqui, a gente vai em cima primeiro do personalizado aqui, tá? E vai em cima do RH8. Ok, rapaziada? Ele ainda está como RH8, tá? Mas a gente vem aqui, ó, na bolinha azul. E a gente vai fazer, ó. Está feita a duplicação. E agora eu vou mostrar para vocês que o Elege personalizado está valendo exatamente um milhão de dólares, rapaziada. Se eu pegar esse carro aqui agora e levá-lo na Los Santos ele vai falar que eu não posso entrar com esse carro. Vocês podem ver que a placa lá, ó. É do Curuma. Então, se eu levar esse carro na Los Santos agora vai falar que esse carro não pode ser modificado. O que nós vamos fazer? Nós temos que salvá-lo. Como está muito longe e lá na garagem executiva eu vou chamar o centro de operações móvel que é mais prático e ele vai vir para cá, ó. Bem pertinho. Já chegou. Não tem problema se estiver cheio ou vazio. É só entrar e sair do compo que ele já está salvo. Ok? Não digo que é fácil o glitch mas se vocês prestarem atenção aí vai dar para fazer tranquilamente e vocês terão um carro matriz custando um milhão de dólares. Peça atenção, rapaziada. Olha aqui, ó. Vou colocar para vender e olha aqui. Um milhão de dólares. Esse carro você coloca como sua matriz. E está aí. Você não vai perder nadinha, rapaziada. Ok? Fazendo esse glitch lógico, a gente fez um investimento de 500 mil dólares. E eu, no meu caso eu fiz esse investimento mas você pode usar aí um veículo de 300 a 350 mil dólares, rapaziada. Ok? Agradeço a vocês. Vai dando like no vídeo, rapaziada. Comentem. Compartilhem aí com os amigos. É. Deixe o seu comentário aí que é muito importante para a gente. Ok? Se inscrevam no canal Capitão Caverna. Ajude a gente a fortalecer mais e mais. Ok? Vamos trazendo mais muito conteúdo aqui para este canal. Acione o sininho aí para estar recebendo as notificações. Ok, rapaziada? Obrigado a todos aí e estamos juntos sempre. Sempre que houver alguma novidade ou não a gente vai estar trazendo para este canal aqui muitas novidades. Um abraço para vocês e até a próxima se Deus quiser, rapaziada. Valeu! Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.